Na vida, a gente precisa estar sempre seguro. Assim é a CEMIG Saúde. Sempre perto, quando você mais precisa. A CEMIG Saúde oferece soluções em saúde, proporcionando qualidade de vida aos empregados, aposentados e dependentes da CEMIG e empresas coligadas. O nosso compromisso com mais de 65 mil beneficiários é garantir assistência à sua saúde e atuar de acordo com as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E é associada a UNIDAS, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, onde tem atuação reconhecida por sua expressiva contribuição. A CEMIG Saúde está sempre ao seu lado. Você pode contar com a nossa rede conveniada em diversos municípios de Minas Gerais. São mais de 5 mil prestadores de serviços de saúde que contribuem para que a CEMIG Saúde seja melhor a cada dia. Nossos cuidados começam cedo, logo quando a vida começa a surgir. Desde a gravidez até os primeiros meses de vida do bebê, a CEMIG Saúde está presente, orientando, acompanhando o casal grávido e cuidando para que tudo esteja tranquilo desde o início. Para isso, existe o programa Geração Luz. Quando a Galsa estava grávida da Helena, eu recebi um e-mail da CEMIG Saúde falando do programa que era a Geração Luz. E eu vi a necessidade que a gente precisava e passei para a minha esposa para ela entrar em contato. O fato de ser mãe de primeira viagem, a gente fica meio sem saber, acredita em tudo que o povo fala. Aí quando a Helena nasceu, ela nasceu para a prematura de 8 meses, e ela tinha dificuldade de sucção, ela não conseguia sugar o leite mateiro. Aí eu liguei para a Bruna, enfermeira da CEMIG Saúde, e eu liguei para ela de manhã, na tarde, ela estava lá na casa da minha mãe, então foi onde eu fiquei os primeiros dias de vida da Helena. E ela me ajudou a fazer com que a Helena sugasse, porque ela não sugava de jeito nenhum. Me ajudou também com alguns procedimentos, como banho, para cair um bigo, esses detalhes de recém-nascença. Correu tudo certo. Para você e sua família viverem a vida integralmente, a CEMIG Saúde desenvolve diversos programas de prevenção, como o Gerenciamento de Crônicos, que orienta e oferece aos beneficiários informações sobre cuidados com a saúde. E as soluções em saúde não param por aí. A gente oferece aos beneficiários programas de atenção ao diabético, combate ao tabagismo, controle de peso e alimentação saudável. Além do curso para capacitação de cuidadores de idosos e palestras com temas relevantes à saúde, como hipertensão, AVC, asma, saúde da mulher e do homem e muito mais. Sempre atenta e disponibilizando o que há de melhor no tratamento dos beneficiários, a CEMIG Saúde desenvolveu o Programa de Assistência Domiciliar. Um programa que permite a desospitalização do paciente, promovendo qualidade de vida e a convivência com a família. O Programa de Assistência Domiciliar foi muito importante para mim. Muito importante. Me deu muita tranquilidade de ficar aqui na minha casa à vontade. Eu ficava tranquila quando vinham os médicos aqui. Eu tinha um clínico geral que vinha e tudo, sabe? E aquilo foi ótimo. Eu sentia bem. Não tenho nada a reclamar. Até tenho saudade. Para promover a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e a autoestima dos beneficiários, a nossa equipe elaborou um programa exclusivo para os aposentados e pensionistas. O Programa Mantendo Sua Energia. Porque a CEMIG Saúde deseja que você tenha disposição para curtir o que a vida tem de melhor e que ainda possa fazer muitos planos para o futuro. Estou no ProSaúde há 38 anos. Considero a CEMIG Saúde uma empresa de alta competência e podemos destacar a qualidade do serviço prestado pela rede credenciada, a co-participação bastante competitiva e atraente para o assistido e a qualidade do trabalho oferecido pelos nossos profissionais. A cada dia vivemos mais um pouquinho em função dos bons serviços recebidos da nossa empresa CEMIG Saúde. E para oferecer mais cuidados para você e sua família, criamos o Centro de Promoção à Saúde. Um espaço com seis consultórios para atender 12 especialidades médicas, com hora marcada, além de uma sala para eletrocardiograma. O CPS funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 20 horas e conta com estrutura moderna e uma equipe altamente qualificada no atendimento ao beneficiário. Sou participante do plano de saúde da CEMIG desde o seu lançamento. Posso me dizer o usuário amplamente satisfeito com o resultado dessa parceria. Tive necessidade de passar por duas cirurgias, fui perfeitamente atendido. A última coisa que você deseja quando você é necessário de um plano de saúde é ter dor de cabeça, ter que correr atrás já estando preocupado com situações mais importantes. Então eu me senti aliviado e muito satisfeito de poder contar com a eficiência do plano e o seu atendimento prontamente. Um plano de saúde cada dia melhor, mais transparente e mais próximo de você. O portal da CEMIG Saúde é o canal de informações sobre a gestão e o funcionamento do plano, seu regulamento e orientações sobre prevenção e promoção à saúde. A CEMIG Saúde disponibiliza para todos uma central de relacionamento telefônico, que funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Agora, se você preferir um contato mais próximo, a CEMIG Saúde possui atendimento presencial em Belo Horizonte e em 14 cidades no interior do estado de Minas Gerais. E você ainda pode contar com outro canal de comunicação, A ouvidoria, onde os participantes podem relatar problemas, realizar consultas, sugerir melhorias e registrar elogios. A ouvidoria não substitui o serviço da Central de Relacionamento da CEMIG Saúde. Ela atua com o objetivo de aprimorar ou corrigir os serviços prestados. Essa é a CEMIG Saúde, uma empresa que oferece um plano de saúde melhor para você e sua família, cuidando para que todos os momentos sejam seguros e com qualidade de vida. CEMIG Saúde, cuidando de vidas com energia. CEMIG Saúde, cuidando de vidas com energia.